Nós começamos hoje uma rodada de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito de Goiânia, cujas coligações possuem 5 ou mais representantes no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi decidida em um sorteio realizado no dia 9 de outubro, com a presença dos representantes dos partidos. O primeiro candidato a ser entrevistado é o Major Araújo, do Partido Social Liberal, o PSL. Major Araújo nasceu em Goiânia e tem 54 anos. Se dedicou à carreira na Polícia Militar e chegou ao posto de Major. Foi vereador na capital e está no terceiro mandato como deputado estadual. Nas últimas eleições municipais foi eleito vice, na chapa de Iris Resende, mas renunciou antes de assumir o cargo. Hoje disputa pela primeira vez a Prefeitura de Goiânia. Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, Fernanda. Boa noite também a todos os telespectadores. Boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui. Eu começo perguntando para o senhor o seguinte. Na eleição passada, o senhor foi eleito vice-prefeito e renunciou antes de assumir o cargo. Se o senhor não quis assumir lá atrás um cargo no Executivo em 2017, era vice na chapa de Iris Resende, mudou de ideia agora? Por quê? E a partir de agora o relógio começa a contar. São 10 minutos para o senhor conversar com a gente, esse bate-papo. Vamos lá? Não que eu tenha mudado de ideia. Na realidade, a vice nada tem a ver com o cargo de prefeito. Como vice, eu não poderia fazer o que eu vou fazer como prefeito de Goiânia, caso eleito. Então, a renúncia se deu por motivados. Aqui mesmo, na Record, eu estive explicando os motivos, mas eles estão hoje muito visíveis. O que eu disse lá atrás acabou acontecendo. O projeto do Iris, ele não coincide com o projeto que eu tinha para a Goiânia. Eu participei pouco da elaboração do plano, eu não tive participação nenhuma, aliás, não foi permitida a minha participação. Sobre segurança pública, o Iris entende que Goiânia pode fazer pouco ou não pode fazer nada, que é dever do Estado. Eu entendo já que o município pode participar mais. E muitas outras questões que foram divergentes, a intolerância do MDB. Como prefeito, as coisas serão bem diferentes. Candidato, a gente teve acesso, né? Estamos aqui com o seu plano de governo, estudamos o documento. O senhor classifica o transporte público de Goiânia como ridículo. Qual que é a sua proposta, então, para esse problema? O transporte público, o eleitor, perdão, o goianiense, ele está abandonado, realmente. Ele está sendo humilhado. O que nós precisamos reconhecer isso. É uma verdadeira humilhação. Quem manda hoje na política de transporte público são as empresas. Nós precisamos que a prefeitura tenha esse controle, que seja ela que determine a política a ser implantada. O que nós queremos é um transporte digno. Nós propomos o metrô subterrâneo para melhorar também o fluxo do trânsito, a mobilidade de forma geral. Tem estudo de viabilidade para o metrô? Tem estudo de viabilidade. Tem demanda para isso? Aliás, o metrô, ele é próprio para as cidades que não foram planejadas como Goiânia. A viabilidade aqui é total. Nós temos aqui, nós teríamos aqui o metrô com o custo mais baixo possível, tendo em vista que o metrô, ele não passaria por baixo de grandes estruturas. Nós temos hoje metrô que passa por baixo do mar, de um braço do mar. Então, isso encarece o metrô. Tem metrô que passa embaixo de grandes construções. Aqui em Goiânia, nós não teríamos isso, porque nós já temos as vias. A mesma via por onde passam os eixões, o BRT e o leste-oeste, que é o da Anhanguera, e essas vias, elas são próprias e apropriadas para passar o metrô. Então, nós teríamos aqui um metrô com custo baixíssimo, ele é apropriado para a Goiânia e melhoraria a fluidez do trânsito e viabilizaria outras formas de transporte, como o particular, o transporte de carga, o transporte escolar, o aplicativo, enfim, motociclista, o ciclista. Nós queremos construir ciclovias que liguem norte-sul, leste-oeste, mas para isso nós temos que tirar das vias esses ônibus dos eixões. O senhor é da área da segurança pública, né? E o senhor até mencionou que no plano de governo do IRIS não tinha muitas questões, não tinham muitas questões relacionadas à segurança pública. A gente sabe que a atribuição do Estado, o que o município pode fazer, tanto que o senhor dedica boa parte do plano de governo a isso, segurança pública? Sim, nós queremos... o serviço de segurança é oneroso. Nós vamos implantar de imediato o serviço de inteligência com algo que não existe no Estado de Goiás ainda. O governo do Estado de Goiás não pratica, não quer investir nessa área, mas nós vamos investir pesado. A primeira providência é um concurso público para a inteligência e as operações feitas pela Guarda Municipal serão orientadas pelos levantamentos que o serviço de inteligência fará. Vamos usar as câmeras que hoje estão em cima de semáforos, são um instrumento importante para a segurança, mas estão sendo usadas, conforme até reportagem mostrada por vocês da imprensa, usadas para multar as pessoas. Aqui há uma indústria da multa, nós vamos transformar isso em indústria, em indústria da segurança. Elas serão deslocadas para os bairros periféricos, onde é mais sensível o problema da violência, e isso fará monitoramento nesses bairros de 24 horas de crime organizado, de tráfico de drogas, e nós vamos pegar pesado aqui o goianiense. Pode ter certeza que nós vamos fazer um trabalho aqui fantástico para melhorar a segurança do goianiense. Pois é, candidato, o senhor disse que se eleito, o seu secretariado vai ser todo apartidário. Agora, ao mesmo tempo, o senhor é deputado estadual, já foi eleito três vezes, tem experiência no legislativo. Como o senhor pretende governar sem aliados na Câmara? Isso é viável? Não, nós vamos ter aliados. Eu sou do diálogo, eu dialogo bem com os partidos, eu tenho boa relação. O que nós não queremos é politizar a escolha de auxiliares. O auxiliar vai ter que ter perfil técnico, eu não quero nenhum auxiliar que já tenha exercido essa função, eu quero renovação total. Assim como eu represento renovação para o povo de Goiânia, eu também quero a renovação também no secretariado. Mas é evidentemente que nós vamos aceitar indicações, sim, vamos formar uma base consistente na Câmara, mas vou ter muita liberdade para isso, tendo em vista Paulo Henrique, Fernanda e o telespectador, que eu já preparei o caminho para isso. O nosso partido não fez alianças e não fez alianças por opção. Nós não queremos alianças que comprometam essa liberdade que eu terei para a escolha de auxiliares. O senhor disse que se eleito, o senhor pretende mudar o passo municipal para a região noroeste. E aí o que seria feito com essa estrutura atual? Nós vamos vender, vamos alienar. Hoje o passo municipal está na área mais valiosa de Goiânia, mais valorizada. Nós, vendendo aquela área, construindo nova estrutura na região noroeste, nós vamos, inclusive, conquistar receita para investir em áreas prioritárias na própria região noroeste, que é uma área bastante carente e que depende tanto do poder público municipal para tantas ações. A transferência vai se dar por várias razões. Uma delas é porque eu quero dar o exemplo para melhorar a mobilidade, a fluidez do trânsito no centro de Goiânia. Nós teríamos que tirar todas as estruturas, essas estruturas que causam um grande impacto, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. Eu estou dando o exemplo, eu gostaria muito que o governo do Estado, por exemplo, seguisse o nosso exemplo. Por que não deslocar toda a nossa estrutura para a periferia, invertendo o fluxo de trânsito pela manhã, de transporte, equacionando esse trânsito e o transporte que vem lotado para o centro pela manhã e volta cheio à tarde para a periferia? Nós vamos fazer justamente, vamos inverter esse fluxo, tanto pela manhã como à tarde. É importantíssimo essa transferência e vamos aproximar todo o nosso secretariado, os vereadores, os deputados que buscarem o passo municipal, vão ter que frequentar as áreas mais carentes de Goiânia para conviver com os problemas e nos ajudar a encontrar soluções. Sobre a educação, o senhor cita uma ideia de implantar o Goiânia em Tec, que seria investir em cursos técnicos para jovens estudantes, seria isso? Sim, nós queremos fomentar bastante, principalmente nessa área de tecnologia. Então, a gente quer investir bastante nela. Eu quero criar, inclusive, no próprio município, um setor que crie aplicativos que nós vamos precisar na prefeitura, programas que são importantíssimos hoje, que a administração não pode prescindir de tecnologia, mas nós podemos, em vez de ficar comprando tecnologia, fabricá-la na própria prefeitura. Eu quero, inclusive, eu serei o prefeito que vai realizar mais concursos aqui em Goiânia, em várias áreas, inclusive nessa de tecnologia. Candidato, nós temos pouco menos de um minuto e meio para encerrar a entrevista. Eu queria que o senhor falasse, eventualmente, se o senhor foi eleito, qual vai ser a sua primeira atitude à frente do passo municipal? A primeira atitude é mudar a nossa prefeitura, como eu prometi, para a região noroeste. Nós vamos, nem que seja, para um prédio alugado e vamos providenciar imediatamente a alineação da área. Nós temos áreas muito boas na região noroeste, onde a prefeitura pode ser instalada e o morador da região noroeste pode ter certeza que o vizinho mais próximo dele vai ser o próprio prefeito, com toda a estrutura da prefeitura. E essa será a primeira medida, a mais emergencial. E eu peço, agradeço vocês nessas considerações finais, o espaço aqui da Record, agradeço também a cada telespectador e peço apoio. O nosso projeto é muito bom para a Goiânia, nós precisamos renovar, precisamos romper com os conchavos, com as práticas, a política velha que vem sendo praticada na nossa capital, precisamos avançar. E para avançar, nós precisamos fazer isso. Temos 20 segundos ainda, candidato. Ah, eu quero agradecer então, mais uma vez, e pedir o apoio. Olha, nos apoie, nos ajude, nós estamos com nossa campanha na rua, está vibrante. Eu sou de direita, sou conservador e quero muito o seu apoio. E o apoio de você, Paulo Henrique, o apoio da Fernanda, é muito bem-vindo, vocês que estão em um emissor importante. Muito obrigado, senhor, viu, pela participação aqui, a gente agradece.